Essa daqui vai pra todo mundo que vive ligado no Facebook Andava toda desconfiada de mim Depois que o pó quebrou ela virou e disse assim Não quero mais saber daquele amigo de boteco no domingo Pescaria, futebol, mochão, rasquim Perguntei se pelo menos podia ficar na internet Ela liberou, mas disse pra eu correr das piriguete É claro que aceitei, na verdade falei E eu nem sei o que você quer dizer Tava tudo dando certo, ela só não pode inventar de ler Pelo amor de Deus Larguei o meu Facebook aberto Minha mulher tá perto, eu não consigo desligar Nossa Senhora Se esse trem apitar agora Ela me manda embora sem direito de voltar Larguei o meu Facebook aberto Minha mulher tá perto, eu não consigo desligar Nossa Senhora Se esse trem apitar agora Ela me manda embora sem direito de voltar Ela vai me matar, ela vai me matar Se descobrir um terço das conversas que tem lá Ela vai me matar, ela vai me matar Se descobrir um terço das conversas que tem lá Parceiro Rafael Fala parceiro Fala uma coisa pra mim Você vai passar a senha do Facebook pra ela rapaz Prefiro matar o leão Perguntei se pelo menos podia ficar na internet Ela liberou, mas disse pra eu correr atrás de ninguém É claro que aceitei Na verdade eu falei Eu nem sei o que você quer dizer Tava tudo dando certo, ela só não pode inventar de ler Pelo amor de Deus Larguei o meu Facebook aberto Minha mulher tá perto, eu não consigo desligar Nossa Senhora Se esse trem apitar agora Ela me manda embora sem direito de voltar Larguei o meu Facebook aberto Minha mulher tá perto, eu não consigo desligar Nossa Senhora Se esse trem apitar agora Ela me manda embora sem direito de voltar Ela vai me matar, ela vai me matar Se descobrir um terço das conversas que tem lá Ela vai me matar, ela vai me matar Se descobrir um terço das conversas que tem lá Se descobrir parceiro Você tá ferrado, hein? Rapaz, eu nem te conto, viu? É melhor deixar quieto, hein? Deixa pra lá